Na última quinta-feira, um bairro da cidade de Mariana, em Minas Gerais, foi devastado por enxurrada de lama após o rompimento de duas barragens de uma mineradora. Hoje foi publicada uma portaria que reconhece a situação de emergência do município de Mariana, em Minas Gerais. Isso permite que a cidade receba ajuda federal para assistência às vítimas. Entre as ações feitas com recursos do governo federal, está a utilização das máquinas e equipamentos para ações de socorro. Nós estamos trabalhando em conjunto o governo federal, o governo do estado e os municípios diretamente atingidos para que nós possamos reduzir os impactos e mitigar o bem-estar das populações que foi comprometido com as causas desse acidente. Segundo nota do IBAMA, a estimativa é que pelo menos 50 milhões de metros cúbicos de rejeito de mineração sejam despejados em diversas comunidades da região e também no Rio Doce, por onde a lama avança. Essa quantidade é o suficiente para encher 20 mil piscinas olímpicas. A ministra do Meio Ambiente afirmou que esse acidente tem grandes impactos ambientais. Um desastre de dimensão catastrófica. É uma catástrofe ambiental. Para você ter ideia, se a gente comparar o volume de lama que aconteceu nesse acidente, é pelo menos em torno de 5 a 6 vezes o volume do maior acidente internacional que já aconteceu nos últimos 10 anos. A ministra falou também sobre a possibilidade de punições às mineradoras. Eu tenho que verificar as condições. Obviamente o IBAMA está monitorando tudo. O IBAMA tem relatórios, vai fazer relatórios de dano, etc, etc. Se couber aplicação de multa por parte da área federal, nós aplicaremos. Nós seremos rígidos. Não tem essa história de achar que a pessoa não pune, etc. Vai ter punição. Tem que, pela realização brasileira, restaurar ambientalmente. Terá que fazê-lo. Agora nós teremos que, obviamente, entender todo o processo. E eu não tive acesso ainda às informações do licenciamento ambiental. Ainda segundo a nota do IBAMA, esse rejeito não é tóxico. Mesmo assim, o meio ambiente vai sofrer impactos. A qualidade da água nos locais atingidos vai ser alterada. Ela deve ficar mais escura e apresentar elementos sólidos na superfície. Também é esperado que haja morte de animais terrestres e aquáticos nos locais atingidos por asfixia. O subsecretário de Gestão e Regularização Ambiental Integrada de Minas Gerais explica que está sendo feito monitoramento para avaliar a qualidade da água. As análises estão sendo feitas, mas as informações preliminares é que o composto é de minério e areia, portanto, são materiais inertes e, a princípio, não contém nenhum químico contaminante. A presidenta Dilma Rousseff e a ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, viajam amanhã para a região de Mariana, em Minas Gerais, e Colatina, no Espírito Santo, para ver de perto os danos causados pela lama. A bacia do Rio Doce, por onde os resíduos das barragens estão passando, está sendo monitorada pelo Serviço Geológico do Brasil. As informações atualizadas estão sendo publicadas no site www.cprm.gov.br. E aí A bacia do Rio Doce, por onde os resíduos das barragens estão passando, A bacia do Rio Doce, por onde os resíduos das barragens estão passando,